Esse vídeo é um oferecimento de Rainbow Six Siege, multiplayer frenético no melhor estilo polícia e ladrão e ainda dublado em português. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E atenção, tá sendo vendido na App Store um Minecraft 2, só que ó, ele é falso. Nem de longe o game se parece com esse aí, o Minecraft versão Pockets original, que vai ilustrar a notícia até o final. Essa versão fake se chama Minecraft Pocket Edition 2, olha que cara de pau. E tanto as imagens quanto a descrição do game passam a ideia de que se trata de um game verdadeiro, o que claro não é o caso. Muita gente foi enganada e comprou o game, o que deu a ele até uma posição de destaque entre os mais vendidos da loja da Apple. Então cuidado pra não se enganar também, beleza? Até o momento dessa gravação, o game ainda estava disponível, mas deve ser retirado do ar logo logo. E você deve se lembrar que eu falei aqui do preço de 600 dólares do Oculus Rift, né? Pois é, muita gente reclamou, achou caro, só que agora o criador do aparelho veio a público defender esses valores no Twitter. Ele disse o seguinte, A tecnologia é muito cara e não temos nem lucro com a venda dos aparelhos. O preço final é absurdamente baixo se você for analisar a fundo. Então tá, né? Ainda assim, esse valor deve afugentar muita, mas muita gente. E agora, depois do anúncio do preço do Oculus Rift, começam as especulações sobre qual vai ser o preço do PlayStation VR. O aparelho de realidade virtual da Sony deve chegar ainda esse ano. E agora, de acordo com uma agência de mercado, ele deve custar de 400 a 600 dólares. Então, ele poderia ser do mesmo valor do Oculus Rift ou até 200 dólares mais barato, de acordo com essa empresa. Ainda assim, esse valor é mais alto que as declarações do presidente da Sony, o Andrew House, no passado, quando ele disse que o PlayStation VR deveria custar algo parecido com um console novo, ou seja, entre 350 e 400 dólares. Vamos aguardar pra ver. E essa é pra quem tá esperando ansioso por Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Foi anunciada agora a data pra beta do game. Ela vai rolar de 14 agora de janeiro até 18 de janeiro, tanto no PlayStation 4, quanto no Xbox One e pra todos os jogadores. A gente vai poder experimentar então 4 mapas, modos de jogo pra 24 jogadores e 6 novas classes. E apesar das informações sobre Hellblade serem bem escassas, parece que o jogo vai mesmo sair em 2016. A falta de novidades levou alguns jogadores a se perguntarem se o game seria adiado. Mas agora, o Ninja Theory, o estúdio responsável por Hellblade, tranquilizou a galera, dizendo que o game sai ainda esse ano mesmo e chega ao mesmo tempo no PC e PS4, contrariando o que se pensava a princípio de que ele seria um exclusivo temporário do console da Sony. E a gente sabe que o mundo da moda não tem praticamente ligação nenhuma com o mundo dos videogames, né? Só que agora a Lightning da trilogia de Final Fantasy XIII foi convidada pra ser modelo virtual de uma famosa marca, a Louis Vuitton. Confere então o primeiro vídeo dessa inusitada parceria. Tá aí, vai vendo. A Lightning até que leva jeito pra modelo, né não? E esse foi o Gamer Point de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar nas redes sociais pra dar aquela força na divulgação e, claro, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ainda pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!